Música Fala amigos do canal MyPé e sejam todos bem vindos a mais um jogo aqui no canal galera Como sempre todos os dias a gente está fazendo jogos aí da Master Liga Férias do Pés Então você que já é inscrito deixa aquele like e você que não é se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações e também acompanhe o canal MyPés aí nas redes sociais Fechou rapaziada? Hoje vamos enfrentar aí o Guga com o Mila Vamos jogar fora de casa, está aí a torcida do Mila em peso aí em massa para esse jogaço Vamos ver aí se a gente consegue mais uma vitória na Série B, lembrando Então vamos lá, ele vem de nós Ismael, Marcelo, Alex Vidal, Taliafico, Modric, Bridia, Doucore, Fegulim, Belote e Kunate Treinador aí Guga Que vem com o time do Mila E o time do esporte vai vir com o Shimashi, o Dedek, o Chito, o Lissestein, o Digne, o Hudson, o Nayagolan, o Quadrado, o Asensio, o Muni, o King, o Treinador, o Edson, o Maipés Formação aí 4-2-2-2 Com dois homens ali na frente Vamos, vai começar o jogo Rola a bola E começa a partida Já tenta sair ali com o Smile Excelente zagueiro, né? Vai tentar sair jogando O Guga aqui é muito bom Um dos favoritos aí A chegar lá na frente, né? É um jogador aí Que tem que ter muito cuidado com ele A bola já vem ali, já afasta a zaga do perigo Opa! O juiz marcou falta ali Primeira falta do jogo Tá aí, ó O Quadrado vai subir na bola Sobe E o Kunate vem ali de todo jeito Já faz a falta Com três minutos de jogo Lá vai o Shoa Que o treinador optou No lugar do Shimashi ali, né? Acabou optando ali no começo do jogo Pelo Shoa E não pelo Shimashi Como a gente tinha colocado na escalação O Shimashi sentiu a coxa ali No No aquecimento E acabou dando A vaga Da posição ali Para o O Shoa Tá aí Lá vem ele com o Belute Tentando ali Envolver ali no meio Tocou na ponta Passou de novo O Modric Já tocou a bola no meio Pra Belute Belute pra Tocou Tocou ali Quase Saiu o primeiro gol do Do Milan Que vem Agora o time do Do Sport Vai fazer Vai fazer Tocou devagarzinho O Noia fica com ela Segura o Noia Tranquilo ali Faz a defesa A bola já sobra de novo ali Com El Soma O El Soma ali que vem Tentando Vai tocar ali Pra Munier Que defesa Do goleiro Galera Salva de novo O Noia O que faz a diferença Entre um goleiro bom O Noia salvou novamente ali Lá vem o quadrado Agora vai fazer Tira de novo A zaga Sobrou pro Belute ali Já tocou pro Modric Modric já tocou No meio de novo O Belute Vai embora Tenta Sair ali A bola volta de novo Pro Modric Diba pra lá Diba pra cá O juiz deu falta não Voltou de novo Pro Modric Vai tentar a bola ali Com o Belute Não deu certo Sobrou pro Talhafico Que roda a bola no meio Já tenta conduzir Ela Inverte o jogo Na ponta ali Para o Escolama Não dá certo O Dedé afasta ali O perigo Marco Asensio Vai na bola Partiu Já tocou pro Munier né Munier ali Tocou pro Quadrado O Quadrado rouba a bola Vai tentar ali Roubar de novo É pressão do time do Esporte Vira o jogo O time do Mila Tentando envolver o time do Esporte Ali no meio Tocou pro Belute Benute de novo Vai tocar no Kunatê ali Vai entrar Vai entrar Vai entrar Sozinho Vai fazer Vai fazer Gol É do Mila Que jogada Trabalhado Kunatê de boa Dois zagueiros ali Ficou cara a cara Com o goleiro E não desperdiçou Abre o placar O time do Mila O Guga veio Com tudo 1 a 0 O time do Esporte Ali já ativa O modo insano Já vai pra cima também Já roubou a bola novamente Tentando essa bola Lindo ao soma Tocou pro Munier Lá vai ele Vai bater Tocou no Quadrado Tocou errado Opa Roubou o Quadrado Vai fazer agora Gol É do Esporte É do Milo Ao soma Empata o jogo Dando a resposta Imediata Lá vai o time do Mila Opa A bola sobrou De novo ali O que é isso Meu zagueiro Quase entrega ali E quase dava um gol De graça Novamente ali Pro Mila Que bateu o escanteio Que pressão Que jogo Começa a eletrizar 29 minutos de jogo Tá ali Lá vem o Esporte Com o Quadrado Passou Já deixou o zagueiro Na saudade Vai embora Deixou o Marcelo Vai partir Vai fazer Vai fazer Não garoto Opa Sobrou a bola ali Quase sai O gol do time do Esporte Noé Agora tranquilo O Noé agora que falhou ali Quase entregava a bola Para o time do Esporte Quase saiu o gol da virada Lá vem o time do Mila De novo Salva o time do Esporte De novo Tenta pelo meio Abriu na ponta ali Para o Quadrado O Quadrado está muito bem Nessa partida Lá vai ele Vai cruzar A soma Sobrou Bateu no Munier ali Tira a zaga De novo Lá vem o time do Mila Opa Deixou a bola passar O Kunatê Foi embora galera Foi embora Para pegar ele É difícil Chega Digne Salva o time do Esporte Ali Já tenta abrir O jogo no meio Não deu certo Rouba o time do Mila De novo Rouba o time do Dedé Ali O time do Esporte Já abre na ponta direita Na ponta esquerda Para o nosso Marco Asensio Que perde a bola Lá vem o time do Mila De novo E é um perde e ganha Opa Entregou a bola Vai tocar a bola ali De novo Partiu Talhafico Sozinho ali Opa Deu um carrinho Passou Vai fazer Tocou no meio Ali para Belote Vai chutar dali Bate nas costas do Dedé Vai sair por lateral Canal My Pé E sempre com você Oferecimento Traga emoção Para os seus jogos Contrate o narrador digital Vilmar Lins Locutor A bola vem ali Alçada na área Não deu certo Saiu o Gaia Golã Tocou para o Alçoma Tocou para o Munier Opa O Munier Tentou o quadrado O juiz vai acabar O primeiro tempo Lá vai o time do Mila Fim de papo Vamos aos comerciais A loja Edifier Parceria da Liga Pestubes Tem muitas novidades Em seu site Utilizando o Gopom Pestubes Você ganha 10% de desconto Em todo o site Acesse o link da loja Edifier Na descrição E aproveite as ofensas Vocês viram os nossos comerciais Voltamos em definitivo Vai começar o segundo tempo Saída ali O Sport já perdeu a bola Já tocou de novo Para o Kunaté Tentou dar por cima Cavadinha Isso garoto Lá vem ali O show Dá a quebrada Já tocou no quadrado Que toca a bola errado É muito erro de passe ali Possibilitando o contra-ataque Do time do Mila Rouba a bola O time do Sport de novo Tentou com o Munier Agora sim 4 contra 3 Foi embora o Alçoma Vai fazer Vai fazer Alçoma Perdeu Agora o Noé Salvou o time do Mila Rapaz Seria o gol da virada Lá vem o time do Sport Bateu o escanteio E vai dar contra-ataque Vai dar contra-ataque Dificilmente não sai gol Lá vem o time do Mila Tocou Foi embora Tira o Dedé Soberano O Dedé é muito bom galera Tá aí Passou o time do Sport Vai sobrar no Noé Dá um chutão lá pra frente A bola vai chegar ali no meio Não consegue desarmar Tocou errado de novo O time do Sport Vai sobrar a bola pra quem? O time do Mila Que vai tocar no meio Tocou Vai chegar no Munier Vai fazer Vai fazer Candama em pés Sempre com você Oferecimento Master Liga FDP Onde o fera É você Inscreva-se agora mesmo Ih Vai sobrar ali com o time do Sport Foi embora O Alçoma Chega a zaga Sobrou de novo Vai fazer agora Tira a zaga De qualquer maneira Dali Afasta o perigo Já tenta sair no contra-ataque Opa Tocou no Belote Belote Aguarda a passagem aqui do Do Bilho Tocou pro Talhafico Que lá vem ele Pela lateral esquerda ali Recuperou Opa Sobrou pra ele Novamente Vai cruzar Tira a zaga de novo Com o Donkin ali Chega tirando de qualquer jeito Já toca a bola pro Munier Munier vai tocar pro Alçoma Do Alçoma pro Munier Munier vai descendo ali Com o Ismael A caça dele Isso Voltou a bola Vai tentar Ih Perdeu O Ismael Rouba a bola Vai dar contra-ataque Pro Mila Lá vem Belote Lá vem ele pelo meio Ali conduzindo a bola Diblou um Diblou dois Sobra a bola pro Mila De novo Lá vai ele ali Tentando ali A jogada ali Pela ponta direita Não deu certo Rouba o time do Sport Voltou de novo Pro time do Mila Tocou no meio Pra Bidja Bidja de novo Pra Belote Cunatê Vai sobrar a bola Agora ali Tira a zaga Sobrou pro Mila Novamente Que perde ganha Esse galera Tocou Vai cruzar Vai cruzar Tira De qualquer maneira A bola sobra no pé De novo Do time do Mila Digni tenta Sair jogando ali A bola sobra no meio Pro time do Mila É muito Passa errado Do time do Sport O time do Sport Ali Os dois times Já apertaram pausa Ali Pra mudar O time Opa Sobrou Sobrou Vai fazer Gol É do Mila Uma falha bizarra Ali do time do Sport E faz as mudanças Aí galera Sai 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 Nayagolã Entra Ennis 11 Sai Marco Acense Entra o Mitro Traoré Tá ali Vamos ver aí No decorrer do jogo As mudanças também do Mila Que a gente acabou se perdendo aqui Já vai tentando tocar a bola ali na ponta A bola sobrou pro Dedé O Dedé tocou pro Munier Tocou pro Mitro Traoré Do Traoré E tentou O Al-Soma Não conseguiu Opa Vai perder a bola ali Quase que perde o time do Mila Tá dando dois toques na bola Fazendo a bola girar Tá ganhando de 2 a 1 76 minutos de jogo Tentou O Al-Soma Não conseguiu O Traoré Muito fraco a bola A bola ali já tenta ali pro Coleman O Coleman já tenta tocar ali pra o Kunatê Opa Passou o Kunatê Feito Feito o bala Voltou ali pra quem? Pro Berg Que entrou ali No lugar do Belote Foi Entrou no lugar do Belote Lá vem o Berg Tocou no Kunatê No Kunatê O que é que vai dar aí? Vai chutar Vai fazer É falta Canal My Pé E sempre com você Oferecimento Master Liga FDP Onde o fera É você Venha Participe Vai preparar ali pra bater a falta 80 minutos Será que vem mais um gol por aí galera? Lá vai ele Partiu pra bola O Uxoa Pega em dois tempos o Uxoa Já tenta ligar ali O time do Sport Tocou pro Traoré Tocou pro Al-Soma de novo Do Al-Soma pro Quadrado Vai tentar a bola por cima Pro Traoré Tira a zaga Toca pro Noé ali Que tá Sozinho Sozinho Fazendo a defesa Já lança ali A bola pro time do Do Milan Chega E dá o combate Vai ter substituição Saiu o Coleman Entra o Alex Vidal Entra o Alex Vidal Aí na lateral direita Foi embora o O Moti Tocou no Belote Que eu pensei que tinha saído Não Saiu O Uxoa E salva o time do Sport Que seria o terceiro gol Galera Lá vem o time do Sport Com o Sangaré Vai tocar a bola pra quem? Qual soma? Desequilibrado ali Perde a bola 88 minutos de jogo Será que vai ter acréscimo? Será que o Sport consegue empatar esse jogo? Ou o Milan vai sair com a vitória? Lissstein Tenta Tira a bola de qualquer maneira ali Opa Deu impedimento ali Na saída de contra-ataque do time do Milan Dois a um Um minuto de acréscimo apenas Tá aí Saiu do Coré Entrou o Gabi pra nada Porque o jogo vai acabar Tentou ali no meio Vai chegar E agora? Será que saiu o gol? Tocou Tira a zaga de qualquer maneira Vai acabar Acabou Dois a um pro Milan E a gente acaba derrotado galera Mais uma derrota aí no campeonato Na série B Mas rumo a classificação Vamos tentar classificar aí galera Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários O que vocês acharam Beleza? Vou ficando por aqui Até amanhã Se Deus quiser Fui! Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri